Quer saber o que vai ser hoje? Não quer? Eu fiz um traco diferente. Nossa, há dois dias. Dois dias pra ver, calcular o que eu ia fazer pra vocês. Mas aí cheguei à conclusão que eu fiquei apaixonada por isso, entendeu? Então eu resolvi fazer pra vocês. Olha só. Olha só. Olha só que tapete lindo. Gostou do tapete lindo pra vocês colocarem no quartinho do bebê? No quartinho do netinho? No quartinho do sobrinho? No quartinho de quem vocês fizerem? Vocês dariam de presente? Olha só que coisa mais linda, mais fofa. Ficou, não é? Você quer aprender? Quer saber como é que você vai fazer essa cartela de cores aqui pra colocar no chão pro seu bebê? Quer? Então, vem. Bom dia, paquinheta do dia. Boa tarde, paquinheta. Tarde muito boa. Boa noite pra quem é da noite. Chegou agora cansadinho, cansadinho, cansadinho. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Ok. Vamos ao material. O que nós vamos precisar? Turma, conforme eu mostrei, esse aqui eu trabalhei com seis cores, né? Ó. Dois, quatro, seis cores. Como é que eu fiz essa composição de cores? Não tem dificuldade nenhuma. Vá no Google, digita lá cartela de cores. Você vai ver um círculo, um quadrado, tanto faz. O que aparecer lá. Aí você vai ver quais são as cores, por exemplo, do rosa. Quais são as cores que fica ao lado direito do rosa e quais são as cores que fica do lado esquerdo do rosa, tá? Então, você vai poder fazer uma composição de cores que vai ficar bacana o seu trabalho. Pra você não ficar, tem que ser essa, Cláudia. Não. Tem várias formas de você fazer. Várias cores pra você compor uma do lado da outra e ficar uma cartela bonita, tá bom? Então, vamos ao que interessa. A minha cartela de cores ficou assim, ó. Como é que eu vou montar isso aqui, ó? Laranja. Vermelha. Lilás ou roxa, né? Nunca sei se é lilás ou se é roxa. Isso aqui é um tom de azul, um verde mais escuro e um verde mais claro. Essa vai ser minha cartela de cor. Qual o tamanho disso, Cláudia? Cada pedaço desse mede 42 de comprimento por 17 de largura. Turma, já está com o tamanho da costura, tá? Então, eu já tô dando tamanho pra vocês, pra vocês não precisam acrescentar a costura nenhuma, não. Já está com a costura. Então, vamos lá. 42 de comprimento, 17 de largura. O que que nós vamos fazer aqui? Um patch, gente. Nós vamos fazer um patchwork aqui. Nós vamos juntar cada cor a sua cor do lado, ó. Direito com direito. Vira. E nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, de um pé de máquina. Juntou essa aqui? Abriu. Vamos pegar a próxima cor, direito com direito. E passar uma costurinha pezinho de máquina. E assim, gente, sucessivamente até a última cor. Ó. Costurou, virou, costurou, virou. Quando terminarmos isso aqui, nós vamos virar do lado avesso, vamos bater essa costura pra ela ficar bem esticadinha e dar uma passadinha nela. Tá bom? Eu vou dando o material conforme a aula vai prosseguindo. Por quê? Porque se eu der tudo agora, vai ficar meio embolado. Então, vamos lá. Primeiro, o que que nós vamos fazer? Juntar essas cores. Então, eu vou pra máquina juntar isso e já volto. Vamos já, ó. Já freguei. Abri a costura, ó. Aberta direitinho, tá? Dei uma passadinha pra que o tecido fique bem esticadinho. Agora você vai pegar uma faixa, gente. Essa cor, ela tem que ser mais clara. Por quê? Se vocês podem observar, ó. O lápis aqui, ó. Ele é de uma outra cor. Normalmente é um marronzinho. Você pode botar branco, marrom, bege clarinho. Tá? Um marrom bem clarinho. Esse aqui é um bege. Um bege bem clarinho, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Como eu não tinha uma faixa no tamanho, eu emendei, ó. Emendei. Essa emenda eu vou colocar de forma que ela fique junto com a outra emenda. Porque se eu colocar aqui, na hora que eu for fazer o biquinho, essa emenda vai ficar no meio. Então, eu tenho que colocar essa emenda junto com a outra emenda aqui, ó. Um pouco pra lá e um pouco pra cá. Quer economizar mais um pouquinho? Vê se dá pra sobrar mais. Não dá, ó. Então, tem que ser aqui mesmo. O que que você vai fazer aqui? De novo, direito com direito. E você vai costurar aqui com o pezinho de máquina. E depois você vai fazer a mesma coisa. Desvirar, bater a costura e passar. Por quê? Porque você vai tá sempre trabalhando com o tecido bem esticadinho. Tá? Essa faixa, ela tem 15 de largura. O comprimento tem que ser um pouco maior do que o que a gente tá trabalhando. Tá bom? Então, se não pode faltar um pouquinho pra lá ou um pouquinho pra cá. Então, 15 de largura pelo tamanho da faixa aqui que você tá trabalhando. Quando estiver pronta, eu dou a metragem pra vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vou costurar isso aqui e já volto. Com a costura aqui, ó. No meio, ó. Coincidindo aqui, tá? Aí, eu tô morto. Abri a costura, tá? Bati o ferro. Tanto de um lado quanto do outro, tá? Pra aqui ficar tudo certinho. Agora, o que sobrou aqui, ó. Nós vamos refilar. O que sobrou do lado de cá e o que sobrou do lado de cá. Turma, troquei a câmera de lado porque do lado de cá não gostei, não. Fiquei muito na frente da câmera. E não tem como colocar por cima. Por isso, não deixe de tocar o meu sininho pra vocês receberem menos notificação. Não deixe de dar like. Não deixe de compartilhar. E muito menos de se inscrever no meu canal, hein? Se você tá gostando, dá um like aí agora. Olha só. Esse tamanho aqui, como foi o protótipo, ele ficou menor, tá vendo? Comparado com o que tá aqui, ele ficou menor. Por quê? Porque o primeiro, a gente sempre serve de modelo pra gente aumentar ou diminuir. Ok? Então, esse aqui ficou bom. Ficou ótimo. Mas achei que poderia ser um pouco maior. Ou um pouco mais maior de grande. Tá certo? Então, esse aqui vai ficar um pouquinho maior. Vai ficar um lápis maior. Praticamente um lápis maior que o outro. E também de comprimento, ó. Tá vendo? Mas vai ficar belezinha também. O que nós vamos precisar agora? Agora, a manta. Nós vamos colocar nesse retângulo todo aqui atrás uma manta. De preferência, gente, trabalhem com a manta com a R2, com a manta resinada dos dois lados. Que tem a cola dos dois lados. Por quê? Pra quando você colocar o forro, tá? Você não... O forro não ficar correndo. Aqui, infelizmente, eu não tenho a resinada dos dois lados. Eu vou ter que trabalhar com a R1 mesmo. Mas, como eu tenho a colinha temporária, ó. Eu vou colocar a cola do outro lado pra poder fixar o forro. Quem tiver a manta resinada dos dois lados, não precisa. Tá bom? Então, já sabe. Manta resinada R2, nesse tamanho aqui que vocês vão cortar. Quer dizer, um pouquinho maior. Porque vocês sabem, conforme você vai colando, ela vai, né, esticando ou diminuindo. Então, vocês cortem um tantinho maior de cada lado da manta. Forro, gente. O que eu usei como forro? Isso aqui é um jeans. Eu encontrei baratinho aqui numa loja aqui, cinco metros o... Cinco metros? Cinco reais o metro. Então, eu comprei esse jeans pra fazer isso mesmo. Pra fazer de forro de tapete. Eu comprei dois metros. Tá? Porque ele tava baratinho. Mas, diz, não é barato. Vocês podem botar qualquer outro tecido aqui que não escorregue no chão. Não bota nada que seja acetinado. Senão, você vai pisar e vai escorregar. Ou você pode também colocar o que a gente chama de segura-tapete, ó. Vou tampar a marca aqui pra vocês não verem. Senão, eu vou ficar fazendo propaganda dos outros sem ganhar nada. Tá vendo? Ele segura. É antiderrapante para artesanato. É só você pedir antiderrapante para artesanato. Você vai passar é uma cola ó É uma cola que você vai pincelar aqui atrás. Tem que deixar secar por 72 horas. Aí, ele não vai derrapar. Tá bom? Eu não vou passar só se a pessoa me pedir pra passar. Aí, eu passo pra ela. Então, vamos lá. Vou cortar a manta e colar a manta aqui. Quem não sabe colar a manta, gente? Tem um um videozinho aí em cima que ensina como colocar a manta. Bem, coloquei a manta embaixo, olha. E agora, eu tô passando pra que a cola da manta solte e adere ao tecido. Então, não é passar assim não, tá, gente? Você tem que demorar com o ferro pro calor soltar a cola. Pronto, turma. Colou? Agora, vamos cortar. Ó. Eu podia já ter cortado, não tinha problema nenhum, não. Depois, a gente refila isso tudo. Esquentar a cabeça, não, né? Pronto. Aí, ó. Coladinha, tá vendo? Olha só, pessoal. Resolvi fazer o seguinte. Já que eu não vou quiltar igual que eu quiltei o outro, eu vou passar esse pontinho aqui, ó, que eu fiz aqui nas bordas, esse pontinho aqui, eu vou passar aqui no meio de cada lado e fazer a parte aqui de cima. Tá? Quem não... Quem quiser pode fazer um pontinho de bordar, um pontinho de caseado, qualquer outro pontinho. Tá? Sem problema nenhum. Só pra não ficar uma coisa muito... Muito simplesinha. Então, eu vou fazer esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui eu tenho ensinando aí nos meus cards. Tá? Isso aqui é ponto de zigue-zague que a gente coloca aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui cada um da sua cor. Ó, Lourinho. Lourinho tá tentado hoje, gente. Tá que tá! Vou fazer esse e já volto. Bem, turma. Passei, ó. Dá pra ver direitinho. Tá vendo? Passei todos eles, esse meu pontinho. Quem quiser pode fazer um outro ponto bonitinho. Que é pra quê? Que é pra prender, ó. Tá? Prender a parte de baixo aqui, ó. Essa parte de cima aqui tem que ficar bem presinha. O que a gente vai fazer? Vai fazer um quilte aqui também. Eu vou fazer um quilte aqui reto. Que é pra prender esse tecido na manta. Tá? Então, eu vou usar aqui, ó. Vou usar aqui quatro. Pode usar cinco. Pode usar o tamanho que você quiser. Tá, ó. Fazer aqui uma linha aqui porque tá reto aqui, ó. Quatro aqui. Fiz quatro aqui. Fazer mais quatro aqui. Passar uma linha reta aqui. Pra segurar isso aqui. Pronto. Vou passar agora aqui a linha reta aqui. Pronto. Já passei aqui, ó. Tá? Já tirei a canetinha que apaga. Agora, vamos, ó. Acertar essas beiradas aqui todas. Turma, fica chateada comigo não, tá? Mas é que eu comecei esse tapete ontem, aí eu fui terminar hoje. Aí, o que aconteceu? Se a cabeça não tá funcionando direito, aí eu fiz uma coisa na frente da outra, uma outra na frente da outra, da outra, da outra, aí... Deu burro com 30. O que acontece, gente? Eu, antes de fazer tudo, eu tinha que ter botado forro. Antes de cortar essas peças aqui, eu tinha que ter colocado forro. Aí não coloquei. Mas deu tudo certo no final. Vocês podem ver que deu tudo certo no final, tá? Dá uma olhadinha aí pra vocês certificarem que deu tudo certo. Deixa de olhar as burradas, não. Eu também sou filha de Deus, gente. Maguei. Vem. Bem, Turma, já refilei dos lados, tá? Botei tudo certinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer esses biquinhos aqui, ó. Olha a chuva. Tenho que fazer esses biquinhos aqui. Então, como é que eu faço? Eu acho o meio aqui, ó. Desse quadrado meu aqui, eu acho o meio, faço um triângulo e depois eu corto. Bicho tá de cabeça nenhum, ó. Botei a réguinha aqui. Medi 15 aqui. Tem mais ou menos 15 aqui. Marquei 7,5. 7,7 são 14, mais meio de cada lado, 15. E marquei aqui em cima. Então, marco 15 aqui e 7,5 aqui, ó. Tá? Depois eu venho com a régua aqui da ponta até aqui, eu passo uma linha. Ó. Da ponta até aqui, eu passo uma linha pra cá. Da ponta até aqui, eu passo uma linha pra cá, ó. Vou fazendo esses triângulos até terminar. ó. Triângulo pra cá, triângulo pra lá. Depois que eu fiz essas pontinhas do lápis, você pode escolher como é que você quer finalizar isso. se você quer finalizar com aquele pontinho, com esse pontinho aqui que eu fiz, se sua máquina tem, ou se você quer finalizar com viés, você também pode finalizar com viés isso aqui. Jeito que você achar melhor. ó. Pronto. Feito isso, vamos pegar a tesoura e cortar os biquinhos, ó. Cima da linha. Agora, gente, nós vamos colocar aqui as pontinhas do lápis. Cada pontinha com a sua cor. O que que você faz? Pega um pedacinho de tecido. A gente não tem que fazer nada, ó. Corta um pedacinho de tecido. Dá uma dobradinha assim, ó. Aí, onde você fez a marcaçãozinha aqui, ó, você vai colocar aqui, ó. E passar uma costura aqui. Vou passar uma costura aqui na beiradinha, tá? Depois eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Aí, pelo avesso, eu corto aqui, tá? Eu vou pregar todos esses aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma cola aqui, ó. Pra colar isso aqui, ó. Cola pano, tá, gente? Não é cola comum não, hein? Daqui pra frente, turma, eu tô improvisando, tá? Tô improvisando porque deu... Fiz errado, então, não vou perder esse material todo. Então, vamos... Vamos consertar a durrada. como eu não tô usando a manta R2, eu vou ter que colocar cola, ó. Cola temporária, tá? Tá? ó. women fala ó. clip Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa Vou ter que colocar cola aqui Pra poder prender aqui Sempre do meio pras pontas, tá? Na hora de esticar o tecido Ó Pronto Isso eu tô improvisando, hein, gente? Deu errado? Não se desespere Conserte Vamos vir aqui agora E cortar aqui, ó Ó Tá? Vou agora colar aqui, ó Um pouquinho Isso aqui é só pra dar uma meia firmada Essa cola temporária que eu botei aqui Pronto, gente Já colei tudo, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar Esses pedaços aqui, ó Com a régua Na tesoura acho que não vai dar muito certo, não Eu vou cortando aqui Já tá colado, não tem problema Ó Provisação, gente Provisação Fez M Tem que consertar M que fez Cortei de um lado Agora eu vou cortar aqui do outro Agora acerta aqui nas laterais Uma coisa errada A gente vai dar certo A gente vai dar certo jeito é mais fácil, gente, mas esse também deu certo, tá vendo? Agora, quem quiser pode passar o viés aqui, ó, e aqui em volta. Eu vou passar esse pontinho que eu fiz no outro, que eu achei que ficou bacana. Aqui, ó, tá? E também ele sela essa costura aqui. Quem não tem esse pontinho, passa o viés, vê o viés mais estreitinho e pode colocar. Aqui você coloca o amarelo seguindo as cores, o viés seguindo as cores, tá bom? Então, eu vou fazer esses biquinhos aqui, fazer o viés aqui e mostro pra vocês como é que ficou esse trabalho, tá bom? Terminei, 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 aaaah! E me estrepei toda no final. É! Pois bem, gente, ó, o filhotinho que eu mostrei pra vocês. Esse é o filhotinho. Vocês estão falando, nossa, que coisa grande pra ser filhote, né? Tem que ver o papai. Ó o papai grandão, ó o papai grandão, ó o papai grandão. Olha! Aqui, ó a diferença. Ó a diferença, tá vendo? Chega pra trás, ó, ó, a diferença. Tá vendo? Tá vendo? Então, gente, passei os pontinhos, ó, os pontinhos tudo bonitinho, nas bordinhas, tá vendo? Passei o viés. Quem não sabe pregar viés, dá uma olhadinha aí no meu card. É, ensino três formas de passar viés, ó. E olha a parte de trás. Tá vendo? Tem que ver tudo, tem que ver tudo, que vocês são tudo curiosos. Olha. Aqui. Deixa eu botar direito, né? Assim. Ó. Viu? Não quer ficar direito, não. Ó. Agora ficou. Tá vendo? Passo a passo pra vocês. Gente, se gostou, dê muito like. Like, 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 like. Compartilhe esse vídeo pra muita, 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 muita gente ver, tá? Bote aqui nos comentários o que você achou e inscreva-se no meu canal, gente. Se inscreve, se inscreve, vai. Se inscreve. Aí, ó, aperta aí, ó. Clique. Pois bem. Terminou por hoje. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!